Vou tomar água aqui hein? Ahn... Eu devia ir tomar água Bonitão Todo embarrado, meu bonitão E a gordinha fica lá pra baixo, né? Opa! Saúde! Olha quanta... Quanto esteiro fica aqui Vamos esperar secar e vamos colocar no... Uma escurtinha ali, né? Olha! Um bonitão e outro bonitão Tchau! Tchau! Tchau!